Em 68, a romper com o Partido Comunista, ingressei na Ação Libertadora Nacional, que era uma organização armada, porque nós não víamos outra saída, a não ser realmente por vias das armas, derrubarmos a ditadura. Bom, no nosso linguajar, nós não fazíamos assaltos, nós fazíamos expropriação. Nós fazíamos expropriação. Quer dizer, inclusive tem aquele desmistificando, que o dinheiro vinha de Cuba, que o dinheiro vinha da ouro de Moscou, e quando na realidade nós tínhamos que fazer a revolução com os nossos recursos. E os recursos estavam aí, estavam nos bancos, nas grandes indústrias, e transformando esses recursos em condições, como armas, montagem de aparelhos e a sobrevivência de alguns companheiros, a sobrevivência econômica de alguns companheiros que não tinham mais condições de uma vida legal. Se num determinado momento eu ia fazer uma ação, que dava aquele frio, isso passava em dez minutos. Ou seja, a gente tinha consciência, precisava ser feito, e a gente não tive medo, não. Em um determinado momento, quando nós estávamos mais ou menos prestes a ir para a clandestinidade, eu fui preso. A partir desse momento, que eu caio, que eu vou para a Operação Moderantes, foi intensamente tortura, não é isso? Quando a gente entra na luta, a gente sabia, eu sabia que um dia ia acontecer. Tá certo? Ia acontecer duas coisas, eu ser preso, eu ser morto, tá certo? Ou ter que sair para o exterior, tá certo? Eu realmente optei por ficar no país, tá? E tinha plena consciência, certo? Não só quando eu fui para o Partido Comunista, tá certo? Como também depois fiz minha opção pela luta armada, eu sabia de todos os riscos dos quais eu iria passar.